Boa rapaziada, tranquilo? Jogador na área, eu vou trazer pra vocês aqui a plataforma de shortcode, tá bom rapaziada? Então, ela tá hospedada no local host, tá bom? Que seria no XAMPP, vocês podem estar aderindo em API ou em Python, tá bom? Não tem problema algum, você está aderindo em Python, aqui mesmo essa plataforma instalada via XAMPP no seu local host, se você quiser entregar no e-commerce ali ou algo do tipo, tá bom? Então, resumindo, 4 centavos por disparo, envia link 0800, tá bom? Já fiz um disparo aqui, não tem segredo, só clicar aqui em ver, tá bom? Que já vai dar aqui as opções do horário de disparo, certo? 0800 e link enviando. Só dar uma recarga aqui, ó. Enquanto não sair daqui enviando, é que não foi feito o disparo ainda, tá bom? Tem que esperar aqui completar. Se você for enviar tipo 100k de números, pode só ser que demore 15 a 10 minutos aí pra você estar disparando todos, tá bom? Você botou pra carregar aqui, basta esperar que o SMS vai estar sendo entregue, tá bom rapaziada?